Vista capa Desiste, Killer Rock Eu faço a gente entrar lá Que estranho Eu vou sobrevoar O quê? Eu devia pousar bem ali E em pé O que está acontecendo? Seus poderes são inúteis contra a minha supernova Máquina Super Tira Poderes E sim, o nome é temporário Eu estou trabalhando nele Alguém aí está disposto a tentar? Eu achei que não E quando eu ligar a minha máquina sem nome Na Super Hero High Todos vocês não terão poderes para me deter Eu vou ter que correr o risco O quê? Nem pensar Assim que você decolar A Lina vai te atingir E adeus poderes Mas a gente não pode deixar ela ligar aquela máquina na escola Eu não tenho poderes Eu vou A Lina é esperta Muito De um jeito irritante Mas inteligente Então Ela vai estar esperando você Então eu vou ter que usar uma coisa Que ela não está esperando É claro que ela não tem botas a jato E lá vou eu Pro alto e avante Eu estou voando Sem a menor preocupação na cabeça Nem freios E nem uma saída estratégica Com a sua ajuda involuntária, Super Girl Eu posso dar os toques finais na minha máquina E desativar os poderes de todos vocês E aí? Como se sente totalmente sem poderes? Heroína antes conhecida como Super Girl Como eu sou boba Tentando ser a heroína A Super Girl com certeza Vai ficar com a melhor parte desse acordo O sistema inteiro congelou Faça a sua mágica, Batgirl Vamos lá Funciona, funciona Sistema congelado para sempre Acho que agora não está mais congelado Obrigada por me dar uma carona para o cinema, Batgirl Eu estou tão atrasada Esses trailers dão o maior sono mesmo, não é? Agora conta pra gente quais são as fraquezas dos seus amigos Ou eu vou esfrega esse kryptonite verde na sua cara Tá bom, tá bom A Wonder Woman tem muitas cócegas no cotovelo esquerdo E a Bumblebee é a Lérgica Londras E como a gente pode usar isso? Hum, é, não é muito útil O quê? Duas delas? Eu estou confusa E nem é aquela confusão do kryptonite azul Muito bem, Batgirl Sabe, ter poderes pode ser uma vantagem Mas às vezes pode ser uma fraqueza Deu tudo certo enquanto você era eu? É, claro Tudo bem Até mais Até mais Vamos lá para a luz caminhar e se acabar